Oi, olá, olá! Boa tarde, Fátima! Boa tarde, bom dia, boa noite, meus amores do canal! Mais um vídeo abençoado, pelo meu Deus! E muita gratidão pra você que tá aí no canal, que acabou de chegar. Eu prometo que hoje eu vou ser rapidinho, mas temos muita promoção. E tem novidade que nem a Sani tá sabendo. Ah, é? Novidade nos preços. Olha, no nosso, sobretudo. E estamos aqui com as meninas lindas, maravilhosas. Um beijo no coração com o material que já já fica aí, vai até o final. E nesse momento eu vou pedir pra Sani dar uma passadinha na nossa estrutura. Olha que estrutura tudo isso, por quê? Porque eu quero que você conheça um pouquinho dos bastidores. Dos bastidores da Mafasa, que tá a nossa galerinha fazendo mais um corte. Maravilhoso aqui, nossa mesa de corte. É corte toda hora, toda hora, toda hora. Galera, presta atenção, enviamos no ônibus, no correio, excursão. Aqui é o senhor Melo, que cuida com carinho aqui dos pedidos. Já tá na separação pra essa madrugada de domingo, esperando por você. E aqui tá a Sidoca e mais a Mônica fazendo a separação e a conferência que chega da fábrica. Isso aí no pedido. E estamos preparados com tudo isso e muito mais pra você. E é isso, é um recadinho pra você e meu. Muito obrigado e vem comigo. E vamos pro vídeo agora. E o que a gente vai mostrar, Fátima? Hoje é claro, além de preço, promoção e qualidade, né? E pra você, eu já vou abrir esse vídeo com a promoção desse Sobretudo, que acabou nesse exato momento. Você vai pagar do M, do G, do GG, G1, G2, G3, apenas 50 reais. Eu vou repetir, meninas? 50 reais! Gente, quem já comprou e quem sabe, quem inclusive fechou o pedido hoje, mas essa informação foi nesse exato momento que a gente fez as continhas. O Eto veio ali, veio aqui, esticou de lá pra cá. Então, pra você, do canal, 50 reais até o G3. Até o G3, porque era 60 reais, né? Baixou. Baixou pra 50. E a gente fez vídeo também, que tá aí do lado, as fotos pra vocês verem. Fizemos fotos, fizemos vídeo, fizemos um monte de coisa, um monte de material lindo aí pra vocês. Maravilhoso, você quer que esse bolsinho charmoso, ele tem esses botões, olha a costura, olha o tamanho. Eu estou com o GG, e tem G1, G2, G3 pra você, pagando o mesmo preço. Gente, é o melhor preço do braço, e não para por aí, eu vou ser breve, cadê? E temos o casaco também. E você que revende, né, Fátima, pode usar as fotos, né? Você manda foto, não manda? Pode usar as fotos, quer mais material, pede, que a gente manda também. Eita no Instagram, gente, que eu vou postar bastante fotos lá, no Instagram da Fátima. Olha, tem um curtinho, que eu vou tomar as minhas, vai estar mostrando. Eu vou postar bastante fotos lá, vocês podem printar, pra mostrar pras clientes de vocês. É eu, a Fátima, a Sueli, a Tamires, vestindo, pra vocês verem como fica no corpo. A Sani tá subindo as fotos, mas vocês viram pra vocês. Esse é mais curtinho. Esse é mais curtinho. Esse é o casaquito, né? É. Eu chamo de Paquita. Ah, é Paquita. Eu chamo de casaquito. Então, ele tem essa fidelinha charmosa. Muitos botões. E as cores, cadê as minhas meninas? Vou estar mostrando as cores. Muitos botões. Ele é retinho, lisinho, tem passador. Ele é moletom de poliéster super flandelado. É uma coleção que a gente já tá trabalhando há três anos. E ele é maravilhoso. E mais uma coisa, ele é o melhor preço do Brás. Gente, acredito se quiser, de carteirinha, de pesquisa feita, tá bom? Eu posso falar até do concorrente, que tá de 70 a 80. Mas aqui na Mafasa, estamos trabalhando com 50. E o melhor de tudo, G1, G2, G3, não adianta bater perna na feira. É comigo. Rua Vitor Hugo, 390. Loja 41. É com quem? É comigo. Logo de cara, você vai ver o meu girassoto esperando pra te abençoar. Porque na Vitor Hugo, aquele corredor, é o corredor da passarela. É o Corredor da Prosperidade, porque a Mafasa tá lá, esperando com você. Gente, mais um recadinho. A nossa mercadoria, eu tenho certeza absoluta, quem tiver fé, vem. Porque comprou, vendeu. Comprou, vendeu. A mercadoria é abençoada por Deus. E como tá sendo o frete? Boa pergunta, Sani Machado. O nosso frete, a gente tá com preço fixo. Pra você de Roraima, de Curitiba, de Minas, de toda a região, você vai pagar apenas, apenas, quem me ajuda? 40 reais. 40 reais? 40 reais. Tudo isso aqui pra você, pra poder... Pelo PAC. Pelo PAC, diretamente transportador ou correio. E você que é do interior, que é aqui da região, aí a gente calcula também que dá um pouquinho pouquinho. Certo. Galera, e temos a loja, aos domingos, da Mafasa, pra você da região, que quer vir buscar pijama, soft, que você quer, sobretudo... Celso Garcia. Celso Garcia. O endereço tá aí. 3.767, te esperando. E vamos ao próximo, vamos ver agora o que temos mais? TED. TED também. Ainda temos um pouquinho do TED, só 50 reais. Você encontra também na Vitor Hugo. Olha as cores do TED. Olha as cores, muito maravilhoso. Quais tamanhos tem capuz? Tamanho, MG. MG e GG, e tem um extra, que é o maior. E quanto tá? Olha o azul, que lindo. Só 50 reais. 50 reais. E o plus size você vai pagar 60 reais. Ah, então tem plus size também, plus size 60, e os demais, 50 reais. Olha quantas cores, quanta variação no TED. Ele tem bolso e capuz. E temos os acessórios que vocês me pediram. Como as meninas têm aqui duas amostras nos nossos lenços, que ele é muito charmoso. Gente, agora esse lenço aí é pacote com 12, tá? Pacote com 12. Pacote com 12. Porque é uma coisa que não é a nossa fabricação, mas a gente pega pra te atender, porque a gente sabe que é uma pecinha maravilhosa e ajuda no teu caixa. Fala sério. Todos gostam de um charping, né, meninas? Usa na cabeça. Eu adoro usar, meu. Assim, ó. Quanto tá, Fátima? Quanto tá, nem vou falar. Eu adoro usar o meu. É lindo, é lindo. Na cabeça, protege o ouvido, protege a cabeça. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, você vai pagar um pacote com 12 peças, 200 reais. Vai sair precinho bacaninha. Vai sair em torno de 16 reais. Show, né? Em torno de 16 reais. E não para por aí, porque nós temos as tocas. E tem novidade nessas tocas. Cadê as meninas? Gente, essas tocas. A gente fez look aí do lado. Olha, elas são peluciadas por dentro, gente. Ai, é demais. Mostra uma. Mostra uma. Peraí, deixa eu mostrar primeiro. Olha só, peluciada. Peluciada. O M da Mafasa, gente. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Peraí que eu já vou gostar. Deixa eu falar uma gracinha para vocês. Olha lá, ele da Mafasa. Especial para a Mafasa. Fabricação. Fizeram especial aqui. Gente, é demais. Maravilhoso. Então, essa toquinha bacana. E o precinho dela está também no pacote, tá? O mesmo preço no pacote, também com 12 peças. Me chama no WhatsApp, que quem sabe você tem promoção. Então, esses acessórios. E outra coisa que vocês me pedem muito. Olha, vou abrir aqui. Olha, olha isso aqui. Olha o toque. Quem quer tocar? Toca, Sani. Toca e fala que você está aí atrás das câmeras. Que delícia. Nossa, o que é isso? Uma meia? Isso aqui agarra namorado, né? Nossa, que gostosa. Mas não é leg, não. O que é isso? Uma meia? É uma... Uma meia? Meia calça fio 80. Olha isso aqui. Que gostosa. Gente, vocês não tem noção. Muito macia. Gente, essa é a plus size, viu? A plus. Isso aqui é ouro em pó. Ouro em pó. Muita dificuldade no braço, mas a Mafasa conseguiu diretamente. Ai, deixa eu ver de novo. Com o que é em lote fechado para vocês. Ai, que delícia. Que linda, Fátima. Olha, pacote com 12 também, tá vendo? É. Eu digo para você, ela dá para usar como leg. Dá para usar. Como leg. Gente, tem um toque que vocês não imaginam. Não fica transparente, gente. Muito boa. E o frio está batendo na porta. Já bateu, então já garanta o teu pacote. Só limitar. Estamos com várias caixas, mas a saída está muito rápida, então perde a nossa meia. O preço, surpresa. Surpresa, surpresa. É coisa boa. Coisa boa. E vamos para a cereja, que é os nossos pijamas. Desde o bebê até a vovó. Pijama e macacão de soft. Olha que belezinha. As meninas vão estar mostrando aí carinhosamente. Muito linda. Uma estampa mais linda que a outra. Temos no P, M, G e GG. Você paga apenas R$ 50. O preço irisório. Gente, é o melhor preço do Brás. Melhor preço de toda a região. Melhor preço do fabricante. Por quê? Porque a gente começou cedo a fazer estoque. Começamos no verão. Então, deu para garantir o preço aí para vocês. E o macacão, eu queria que a Sueli mostrasse o dela, que está vestido, né? De macacão. Ela está cheia de cores. Né? Desfila aí, Sueli, por favor. Para as nossas... Vem agora com o pijama. Né? Já precisou um pouco de cores. Sim. E do lado também eu estou mostrando o desfile. Eu vou pegar as cores atual. Vamos lá, meninas? Mostrando aí. Gente, eu queria que você falasse isso, Fátima. As cores, as estampas mudam, gente. Gente, vocês viram aqui cores, macacão, 50 reais cada um, do P ao GG, tá? Porém, vocês viram aqui, ó, tudo cores atualizadas. Vocês viram que eu estou com a mesa de corte, renovação das cores toda semana, toda semana. Porque vende muito, né? Quando vende, tem que estar cortando para repetir. E claro que não se repete. Às vezes pode ser, ah, Fátima, eu gostei dessa da Sueli. Ah, essa estampa eu quero. Gente, na madrugada, o Cleito me ligou, o que você tem? E me limpou o estoque. Então a gente já está com outra estampa. Você pode pedir fotos. Não garanto estampa. Aham. E outra coisa, me ajuda também na separação. Não adianta você dizer, ah, eu quero por assim, assim. Não. Me manda o teu pedido com os tamanhos que você quer. Aí eu vou colocar na mesa. As minhas estampas, eu bato foto para você. Então é essa estampa. A viva a cor. Do que ficar mandando um monte de foto carregando essas estampas. Ah, tá. Não é assim que eu trabalho. Me manda o seu pedido. É, manda o pedido. Com a adumeração, você abaixa o meu pedido. E aí você fala qual é a estampa que tem. Para facilitar tudo, né? Tá bom. Para ficar correndo atrás da estampa. Entenderam, né, meninas? Show. E olha as estampas. E temos, esse aqui é o tamanho, sabe para você? Esse tamanho é o que aí, para mim? As de melancia, que fofura. É o arro. Mas sempre são lindas. Esse aqui é o 14. Olha que gracinha, gente. Sempre tem estampas lindas, gente. E essa estampa tem 12, do 2 ao 16. Então, isso que eu ia falar. Não é só adulto, né? Tem, tipo, criança, bebê. 2 ao 16. E temos o bebê também. 1, 2 e 3. E o preço desses menores? O preço do mirim, você vai pagar apenas 30 reais. Olha que muito barato, né, gente? Muito barato. Pesquisa por aí, onde vocês acham. Pijama de soft, a 30 reais. E o adulto, aí nós trabalhamos com o juvenil. O juvenil, 40 reais. Ai, Fátima, e no grande atacado? Claro que tem preço, tem chorinho, né? Eu estou falando, esse preço já está muito baixo. Mas se você tem um grande atacado, para você que tem 4, 5, 6 lojas, E quer preço para abastecer? Tipo, sem preças. É claro que a gente vai chegar junto de você. Ganhamos essa parada, porque o nosso preço do pacote fechado. Porque, gente, é fábrica. Aqui, é fábrica. Como a gente já mostrou, é fábrica, tá? Então, podem pedir. Gente, e é tudo isso ou muito mais? A gente trabalha com o link à distância, né? Para quem já é nosso cliente, tá? Lá no presencial também a gente trabalha, temos a maquininha. Fazemos pics, transferência bancária, enviamos em toda a região do Brás, tá? Onde, excursão. Estamos ali no meu lindo, do lado do Valtier Premium. Ali na Vitor Hugo e Rodrigues. Então, a loja abre as duas e vai até as 15 horas. Duas da manhã, tá? E eu estou de plantão lá, cadê a Tamiris? Tamiris também. Também. Está lá com a simpatia. Lá tem a coleção Liganete também, né? E a coleção que não pode ficar de fora, né? Tem conjuntos que a gente fez desfile hoje. Vou deixar a foto aí do lado. O Liganete é o que que faz menina pegar. Isso, pega lá. A gente fez um... A gente fez fotos. Desde o vestido de Liganete até o Plus Size, você pagando 20 reais. O nosso GG é um Plus Size, gente. Porque é a coleção do Plus Size. 20 reais o nosso vestido. Temos também, viu? Pra você que ainda está comprando Liganete, porque a Liganete é o ano todo. Temos as nossas blusas, temos quatro modelos. Me chama no WhatsApp, tem o detalhe. Tem os conjuntos que a gente fez fotos. Tem os conjuntos. Tem os conjuntos de pantalona que está uma graça aí as meninas usando. E tem os conjuntos de bermuda. E os conjuntos de bermuda que está a foto aí do lado. Vamos lá? As blusinhas. Ah, esse é o conjunto. Esse é o conjunto que a gente fez foto. Olha que charme, gente. 30 reais. Barato demais, né? Barato demais. 30 reais, nossa. Esse aqui já é o do short, né? É um shortinho. Esse aqui também você vai pagar 30 reais. No atacado, no grande atacado, ele sai 25. E quanto durar? Por quê, gente? É coleção de material que a gente já tinha. O verão vai chegar. Aí vai ter... Então corre, quem quiser já garantiu. Vai ter outras mercadorias. O vestido lindo, com babado, gente. Com alça larga. Maravilhoso. É muito legal esse vestido. Alça larga, babado. Com 30 reais, tá? 30 reais. Um pouquinho de exemplo do que nós temos. Esse é um dos da nossa coleção. Esse é o M, 20 reais. E uma das blusas. Espera que feliz. Essa é a nossa blusa básica. Essa é a blusa básica. Super legal. Tipo texante. Esse é o tamanho, tá? M, G e GG. 15 reais só. Essa também é a básica. Olha que linda essa estampa. Aí, gente. Aí a gente pode ficar aqui o... Tem muitas, é. Tem muitas, é. Porque ele ganha até uma infinidade. Mais de 40 estampas, gente. Muita estampa. Não, de mesura. E olha a pantalona também. Pantalona, super gostosa. E tem um saia também. Saia linda, gente. Ó, moda evangélica, com costas. São de estampas, uma mais linda com outra. Com tamanho, com qualidade especial. Aí vai no pacotinho, tá? A gente monta uns pacotinhos pra você, pra tá encaminhando aí em todo o território brasileiro, né? Mafasa é uma loja, como eu não canso de falar, é uma loja familiar. Somos todos em família aqui. Porque quem vem pra cá se torna nossa família. Isso é muito bom. Porque a gente fica a maior parte do tempo, né, gente? E outra coisa que eu quero falar pra vocês. Temos cinco pontos de distribuição. Aí eu falo dos endereços, porque de toda a região aqui em volta, eu sei que vocês me assistem. Sou muito grata. Se já se inscreve no canal, a Mafasa tem o seu próprio canal também. Lá eu jogo... O link vai estar na descrição do vídeo. A gente vai estar aí divulgando também o próprio canal da loja. E outra coisa. Você é muito bem-vindo aqui com a gente, tá bom? Um dia abençoado pra você. Uma noite. Garanta suas compras. Garanta sua mercadoria que você vai ver chegar e vender. E claro, não para por aí que a gente tem novidade. Pra você. Quem lembra do ano passado? Maravilhosa. Essa belezinha colágeno pra você ficar mais jovem. Quem quer ficar mais jovem? Mais bonita, pelinha esticada, mãozinha lisinha, com cara de... Gente, hoje eu vou revelar a minha idade, tá? Mas eu uso no inverno, todo inverno. É um produto que contém colágeno, vitamina E, vitamina B, vitamina C. Pra você usar, preparar a sua pele pra o verão. Então é o nosso colágeno, maravilhoso. Ele vem nessa belezinha, tem um cheirinho muito gostoso. Olha que belezinha. Eu vou chamar a família pra mostrar. Ele você usa quando vai dormir. Então, mamãe... Você tá vendendo ele também? Ele acompanha com o seu produto, por apenas... Com o seu pedido. É. Por apenas, você vai pagar 25 reais. Preço de laboratório. O meu benefício eu tô passando pra vocês. Olha, gente. Parece um mel. Ó, parece um mel. Deixa eu passar. Peraí que eu já vou mostrar a prova. Super viscoso. Gente, essa pele aqui é a mesma do rosto. Vocês sabem, né? Então, eu uso. Eu passo na mão também. Porque você cuida do rosto e a mão vai rugando. Você denuncia, né? Gente, eu falei. Então, eu vou fazer 58. Deixa eu falar baixinho. 58. Mas a gente tem que ter alguns cuidadinhos básicos, né? E ele, uma é a alimentação e uma é o meu colágeno. Olha isso aqui que eu vou mostrar. Acabei de passar. Olha, ele rejuvelhece, ó. Olha uma mão e olha a outra. Olha, gente. Olha o teste. Tá vendo? Tá vendo? Nossa, que diferença. Agora, põe aqui com isso. Deixa eu cuidar da outra. Ah, é. Põe na outra. Todo dia todo, né? Não passeio. Gente, que diferença. E ele é viscoso. Parece um mel. Cheira ingostoso. 25 reais. Cheira. Peraí que a senhora vai cheirar. Ah, que delícia. Deixa eu cuidar também. Na mão. Não esqueça de todo o creme que você usa no rosto. Você usar na mão. Porque você cuida também. É a mesma pele. É a pele daqui. Não é como essa de Fátima Matada. Deixa eu ver. Mostra, mostra, mostra. Aqui eu tô curiosa. Olha, gente. Tá vendo? Viu, viu, viu? Que diferença. Aqui eu mato a cobra. Não. Eu mato. E mostro a cobra morta. Tá vendo? Olha que belezinha. E pensa. No rosto, você sente ele dar uma esticadinha. Então, é o nosso colágeno. Que eu trabalho com ele só junho e julho. Já peço o seu. Eu peço a compra, gente. E eu digo, ó. Dois vidrinhos já é. Um dá pra um mês. É o tratamento de dois meses. Você passa, você vai ficar linda. Ele estica, você percebe. Passa no rosto nas mãos. Só a noite você vai usar. Colágeno com vitamina B e D. É um lançamento que lançou o ano passado. Bobou. E não pode mais ficar de fora. Porque você tá aí. Vem comigo e garanto o tempo. Isso. E vamos encerrar o vídeo por aqui. Todo mundo viu. Pedido mínimo. Quatrocentos reais. A senhora vai tá deixando aí a descrição pra você ganhar o frete de quarenta. Né, gente? Pensa só. Tem lugar que a gente calcula. Quatrocentos reais. É duzentos, duzentos e ouve baixar pra quarenta. Mas aí a gente pede um pedidinho mínimo. Pelo menos quatrocentos reais. Quatrocentos reais. Peças variadas, né? Peças variadas. Estamos na Celso Garcia. Estamos na rua Tu e o Ti. Temos duas bases. Tem a base do Atacada. A base do escritório. A base da fábrica. Temos a loja de varejo. E São Caetano do Sul. Quem mora aí na região de São Caetano do Sul? Temos nossa loja aí na Galeria Augusto. Endereço. Galeria Augusta da rua Manuel Coelho. Vai lá também. Endereço está na descrição do vídeo. Fala que você viu no vídeo. No vídeo. E vai lá que você também tem estresse. E você que quer pegar sacoleiras, quer pegar o Atacado, me dá um toque no zap. Eu já direciono. Lá tem as meninas que é uma gracinha pra atender vocês. Tá bom? Eu vou ficando por aqui com o meu beijo, com minha gratidão. E... Liga, 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 liga. Eu estou a te esperar. Gente, importante, importante. Grava bem. A gente sabe que... Muito golpe por aí. Por que eu mostrei um pouquinho dos nossos bastidores? Pra estar passando informações. É importante você dar uma olhada no Instagram da loja. Temos dois Instagram. Dar uma olhada no canal. Tirar referência de qualquer produto que você vai comprar. Qualquer empresa. Tá bom? Então por isso que eu faço questão de você novinha que tá chegando, tá tirando nossas informações. Graças a Deus. Estamos há mais de 15 anos no... E qual que é a palavra-chave? Falei pra mãe dessa vez. Ih, a palavra-chave. Vamos falar a palavra-chave? A palavra-chave pode ser... Fafá. Fafá? Fafá. Mas é a palavra-chave daquê? Não, é a palavra-chave fatinha. Fatinha? Em homenagem ao meu pai. Mas do que essa palavra-chave? A palavra-chave fatinha. Pedi, olha, a palavra-chave... Vai ter surpresa. Ah, tá. Vai ter surpresa. Porque aí eu vou saber que foi esse vídeo de hoje. Falou fatinha, vai ter surpresa. Falou fatinha... Obrigada, pai. Fatinha era o meu pai que me chamava de fatinha. Então você vai me chamar no WhatsApp e vai me falar a palavra-chave. Combinado? Fatinha. Então me chama e até logo. E meu, muito obrigada. Beijos! Até o próximo! Tchau, tchau!